Saber usar as tags corretamente nos seus vídeos é essencial para que ele fique bem posicionado e consequentemente adquira mais visualizações e também mais inscritos. Neste vídeo você vai aprender tudo sobre tags. Eu vou te falar aqui o que são tags, para que servem as tags, como achar as melhores tags e como colocar corretamente as tags nos seus vídeos. Então já pega papel e caneta para anotar, porque eu vou te passar muito conteúdo bom aqui neste vídeo. Eu me chamo Jaqueline Coelho, eu trabalho exclusivamente na internet e um dos principais locais que eu estou é aqui no YouTube. Então eu faço muitos testes, eu faço muita pesquisa, estudo muito sobre o YouTube para que eu consiga trazer conteúdo muito bom aqui para você e também consiga posicionar cada vez melhor os meus vídeos e o meu canal. Então já presta bastante atenção neste vídeo, porque as tags são primordiais para que os seus vídeos tenham sucesso aqui no YouTube. Tags são palavras ou frases curtas que informam qual é o assunto que você aborda ali no seu vídeo. As tags nada mais é do que você dizendo para o YouTube qual é o assunto que você vai falar ali naquele vídeo. Para que? Quando alguém buscar algum conteúdo que seja relacionado com aquilo que você fala no seu vídeo, o YouTube entrega o seu conteúdo de forma assertiva por ser exatamente aquele conteúdo que aquela pessoa está querendo aprender ali naquele vídeo. Para você entender melhor, eu vou te dar um exemplo prático. Você quer ler um livro e você vai na biblioteca buscar aquele livro que você quer aprender. Chegando na biblioteca, imagina só se lá não tivesse separado o segmento dos livros para que você conseguisse localizar aqueles livros específicos, por exemplo, de um assunto X, específico de um assunto Y. Você ficaria ali por horas e horas e talvez você nem conseguisse localizar aquele livro que você gostaria tanto de ler. Porque como tem infinidade de livros e não estão separados corretamente, ficaria muito difícil de você localizar o livro que você quer. Mas como você chega na biblioteca e normalmente tem lá livros religiosos, livros de drama, livros de histórias, e aí fica muito mais fácil de você conseguir localizar por segmento. Aqui no YouTube funciona basicamente da mesma forma. Existem criadores de conteúdos criando vários tipos de conteúdo todos os dias. Imagina se os criadores de conteúdos aqui do YouTube não colocassem qual é o tipo de assunto que ele vai falar ali no vídeo. Como que o YouTube entregaria os vídeos quando alguém buscasse sobre aquele assunto? Ficaria praticamente impossível. Então as tags servem para nada mais nada menos do que você informar para o YouTube sobre o assunto que você fala para que o YouTube entregue o seu vídeo corretamente para quem é interessado naquele assunto que você fala ali nos seus vídeos. Agora eu vou te mostrar aqui na tela do meu contador como que você vai buscar as tags para que você coloque de forma assertiva nos seus vídeos. Bora lá! Primeiramente nós vamos usar o próprio YouTube para localizar as tags. Então você vai abrir aí um bloco de notas e eu vou anotar nesse bloco de notas todas as tags que eu localizar para esse assunto que eu vou criar ali no meu vídeo. O assunto vai ser como colocar tags no YouTube. Esse é o assunto que eu estou abordando aqui no meu vídeo. Então eu vou abrir uma guia anônima aqui. Quando você for fazer, você vai fazer da mesma forma. Abra uma guia anônima. E aí você vai abrir aqui o YouTube. Por que uma guia anônima? Porque a guia anônima, ela não busca rastros de buscas anteriores que você já realizou. É como se uma pessoa nova estivesse buscando no YouTube. Vou colocar a minha palavra-chave. Vou colocar aqui, ó, tags. Aí eu já localizei aqui, ó, tags para vídeos de YouTube. Então eu já vou pegar essa palavra-chave aqui e já vou anotar lá no meu bloco de notas. Ok, coloco uma vírgula no final, porque na hora de eu copiar e colar esses tags fica mais fácil. Agora eu vou buscar novamente aqui, tags para vídeos de YouTube. Vou ver se tem alguma coisa aqui, ó. Melhores tags para vídeos de YouTube. Vou copiar essa aqui também. Por quê? Porque está relacionado com o assunto que eu vou falar no meu vídeo. Tags como fazer. Vou anotar essa palavra. Tags como fazer. Vou novamente aqui, como colocar tags nos vídeos do YouTube. Vamos lá de novo. Como colocar tags nos vídeos do YouTube. Vamos anotando todas as ideias. Tags para vídeos de YouTube nós já anotamos. Como colocar tags para vídeos de YouTube. Observe que tudo são formas diferentes de buscar a mesma coisa. Como colocar tags... Como colocar tags no YouTube. Como colocar tags... No seu vídeo. Como colocar tags no vídeo YouTube. No vídeo YouTube. Como usar? Tags como usar tags no YouTube. Então vamos lá. Como usar tags no YouTube. Colocar tags no YouTube Colocar tags no YouTube E aí você vai fazendo toda essa busca de termos que são buscados Relacionados com o que você fala no seu vídeo Feito isso, você já anotou todas as palavras ali Aquelas frases que são mais buscadas aqui no YouTube Agora nós vamos prosseguir aqui E vamos buscar também essas tags através desse site aqui Rapid Tags Esse site aqui, ele consegue localizar as melhores tags Pra você anotar também, pra você usar nos seus vídeos Então eu vou colocar aqui a minha palavra-chave principal Como colocar tags no YouTube E aí eu vou buscar Rapid Tags é o site Eu vou deixar aqui na descrição do vídeo pra você E aí ele apareceu aqui, ó Tags no YouTube Como colocar tags nos vídeos do YouTube Eu vou copiar todas E vou anotar aqui também no meu bloco de notas Vou colocar só um Rapid Tags E vou anotar todas Anotei do Rapid Tags aqui Eu vou buscar também nesse outro site aqui Que chama Ubersuggest Vou buscar nesse site aqui Pra mim ter ideias também De outros termos que são buscados Pra me anotar Pra me usar depois como tag Vou buscar Vou deixar todos esses sites aqui Na descrição do vídeo pra vocês Aqui você tem limitação de busca Normalmente você pode fazer três buscas no gratuito Porque isso aqui é um site pago Mas eu utilizo na versão gratuita mesmo E aí ao longo do dia eu vou fazendo buscas ali E aí esse site aqui também Ele consegue te dar a quantidade de buscas no Google Referente a esse assunto Ok, aqui então Localizamos como colocar tags no YouTube Aí tem assim, ó Como adicionar tags no YouTube Vou anotar E aí eu vou colocar embaixo Pra mim saber de onde que é Essa tag que eu anotei Como inserir tags no YouTube Vou anotar também Como inserir tags no YouTube Quais tags colocar no YouTube Vou anotar também E aí tudo isso aqui é a ideia de tag Que eu posso utilizar Ok Agora nós precisamos olhar também Quais são as tags Que o nosso concorrente Que tem um vídeo parecido Com o que nós vamos criar Colocou no vídeo dele E pra isso você precisa ter instalado No seu computador Uma extensão do VideoIQ Essa extensão desse VideoIQ O que que ele faz? Ele vai te mostrar as tags do vídeo do concorrente Vai te mostrar o posicionamento do vídeo Pra aquela tag Vai te dar uma série de informações Então você vai buscar no Google aí VideoIQ Extensão do VideoIQ Aqui no meu vai estar remover Porque eu já tenho instalado E aí quando você buscar um vídeo Ele vai te dar todas as informações Por exemplo Eu vou abrir um vídeo aqui Que já está posicionado Bem posicionado Pra essa palavra-chave E aí eu vou mostrar pra vocês aqui O que que esse vídeoIQ mostra Que a gente vai utilizar No nosso vídeo Nas nossas tags no caso Esse vídeoIQ Ele me dá o posicionamento Pra cada palavra-chave Pra cada tag E aí aqui ó Tags para YouTube Vou anotar Ele está posicionado Pra primeiro lugar Pra essa palavra-chave Vou colocar aqui ó Vídeos Concorrentes E aí eu vou anotar aqui ó Tags para YouTube Vou anotar as melhores Como usar tags no YouTube Ele está em primeiro lugar também Vou anotar Tags no YouTube Vou anotando as melhores tags De pelo menos uns 3 vídeos Que estão posicionados Pra aquela palavra-chave Ok Anotei bastante tags aqui já É isso aqui que você vai fazer Em todos os vídeos Que você for criar Faça sempre essa pesquisa aqui Pra que depois Você vê segmento Pra você postar O seu vídeo corretamente Eu simulei aqui Uma publicação de vídeo Aqui no YouTube Pra que a gente pegue Essas tags Que nós acabamos de selecionar E coloque aqui De forma assertiva Pra que vocês entendam Como que a gente utiliza As tags De forma correta No YouTube Você vai abaixar Aqui vai ter a descrição Do vídeo Aqui vai ter o local Que você vai colocar A capa do seu vídeo Aqui embaixo Vai ter assim Tags E aí você vai pegar As tags E vai colocar aqui Lembrando que aqui Você pode usar Até 500 caracteres Ou seja Não vai caber Todas as palavras Que nós selecionamos Mas nós vamos pegar As principais Pra que a gente coloque aqui Eu tenho uma tag Que é o meu nome Jaqueline Coelho Que eu já deixo Até salvo aqui No meu canal E eu tenho uma tag Que é como se fosse Um código Eu fui lá No gerador de senhas E coloquei lá Pra que gerasse um número Uma letra aleatório E eu coloquei aqui No meu canal Então todos os meus vídeos Têm o meu nome Que é uma tag Que eu fiz no meu nome E um código Dizem que isso ajuda Quando a pessoa Está vendo um vídeo seu O YouTube Recomendar outros vídeos Na lateral Seu mesmo Porque é a sua tag Ali que você está usando E a sua tag única Não há nada comprovado Mas como dizem Que ajuda Eu utilizo E se você quiser utilizar Também Você pode fazer Uma tag Com algum código Seu E com o seu nome E em todos os seus vídeos Você coloca essa tag Só que eu vou copiar Essa tag aqui E vou colar Aqui no nosso bloco De notas Porque As tags aqui Elas tem ordem De prioridade Ou seja Eu tenho que colocar As mais principais No início E as menos importantes No final Então as minhas Duas tags aqui Eu coloco sempre Em último lugar E as tags mais principais Eu coloco no começo Então de acordo Com a ordem de prioridade Então o que nós vamos fazer Nós vamos começar A colocar as nossas tags aqui Aqui Tem o vídeo IQ Observem que aqui A pontuação está zerada Mas à medida que eu vou Colocando as tags aqui A pontuação vai subindo E quanto mais perto De 50 Nós conseguimos chegar Vai ser melhor Então vou mostrar Para vocês aqui Na prática Vou colocar aqui A nossa primeira tag Como colocar tags No YouTube Aqui quando você For colocar as tags Não coloque a palavra Junto sem espaço Coloque realmente Como frase Eu vejo muita gente Colocando assim A palavra junto Aqui sem espaço Como colocar Tags no YouTube Tudo junto E não Você precisa colocar aqui Como se fosse Uma frase normal E aí eu vou colocando Outras palavras Que são relacionadas Aí é o seguinte Coloquei a tag aqui Eu venho aqui Na minha pontuação E olho Observe que aqui Já foi para 6.8 Então já é uma pontuação Que o programa assumiu Então aqui eu vou Colocando as tags E vou sempre conferindo Lá a minha pontuação Vou colocar assim Tags Como fazer E aí eu venho aqui E confiro Pontuação 10.1 Não está legal Porque se a primeira Foi 6.8 Essa tag aqui Provavelmente Ela não é muito boa Vou colocar outra tag Colocar tags no YouTube E vou olhar a pontuação 13.7 Observou aqui Estava 10 pontos Alguma coisa E aí eu coloquei Outra tag E foi para 13.7 Pois é É isso aí Que você vai fazer Você vai escolher As melhores tags Para colocar no começo Como colocar tags Nos vídeos do YouTube Vou colocar essa aqui E vou olhar a pontuação Observem que nem mudou A pontuação Então Vamos tirar E vamos testar Outra tag Tags no YouTube Não tem problema Vocês colocarem letra maiúscula E usarem acento Não tem problema O YouTube sabe entender Quando é letra maiúscula Minúscula E letra Observem que eu coloquei Aquela tag Nem mexeu Colocando essa outra Foi para 20.5 Então essa é uma excelente Tag aqui Para a gente colocar No nosso vídeo Como usar tags no YouTube 29.2 Ótima tag também Vamos colocar tags Nos seus vídeos Vou colocar essa aqui 29.2 Vou deixar Tags para YouTube Vamos ver aqui 32.5 Vamos colocar tags No seu vídeo 34.4 38 Observem que eu coloquei Essa aqui E foi para 38 Então essa aqui É uma boa tag Como adicionar tags No YouTube Vou colocar aqui Como inserir tags No YouTube Vamos ver aqui Se vai mexer na pontuação Não mexeu Mas quando a gente Já colocou várias A pontuação Ela não tende a subir Tanto Até porque a gente Chega no máximo A 50 Mas o máximo Que eu já consegui chegar Foi 46 Na maioria das vezes Eu fico entre 41 43 44 Normalmente não consigo Chegar em mais Isso aqui também Não é o que vai Determinar Que o seu vídeo Vai ter um bom desempenho Isso aqui É como se fosse Um termômetro Para te ajudar A colocar as melhores tags Mas o desempenho Do seu vídeo Tem uma série de coisas Que vai fazer ele ter Ou não um bom desempenho Outra coisa que eu tenho Que te dizer Não use nome de canais Grandos aqui Nas tags do seu vídeo O YouTube não gosta E é contra as políticas Do YouTube Então se você fizer isso Você pode ser penalizado E ainda ter o seu canal Cancelado Não use Se você for usar Use somente tag Do nome do seu canal Porque é seu Agora você colocar Tag de nome De outro canal grande Para ganhar visualização Por causa do canal Não faça esse tipo de coisa Outra coisa que eu tenho Para te falar Não coloque As tags aqui Na descrição do vídeo Como se fosse Por exemplo Você pegou esse tanto De tag aqui Aí vamos supor Que você vem aqui E coloca-se aqui Na descrição aqui Essas tags perdidas Aqui E aí você faz isso aqui Pelo amor de Deus Gente Não faça Esse tipo de coisa Quando você vai fazer Uma descrição Do seu vídeo Vou mostrar aqui Para vocês Nesse outro vídeo aqui Que é o meu vídeo Que está bem posicionado A descrição serve Para você dizer Para o YouTube O assunto que você fala No seu vídeo E aí você vai Usar as tags Mas de forma Ordenada aqui Amazon Cadastrar Como associado Na Amazon Você vai pegar Essas palavras-chave Aqui E vai descrever Aqui com contexto Você não vai pegar E vai colocar A questão de palavras-chave Solta Não Você vai escrever Um texto Um mini artigo Com contexto E dentro desse texto Você vai inserir As tags Que você localizou As melhores Que você vai utilizar E aí você vai descrever Aqui e vai inserir Ela no meio Sempre tenha em mente Que aqui você não vai colocar Tag de coisa Que você não fala No seu vídeo Você vai colocar A tag aqui De coisa que realmente Você aborda No seu vídeo Vamos colocar aqui Então Agora minha tag Única aqui Que é o meu nome E o nome do meu canal Chegamos aqui Então Ainda faltam Algumas caracteres Aqui para a gente colocar Mas beleza Chegamos então A 41.8 E aí Para você aprender Como postar o vídeo No YouTube corretamente Eu tenho outro vídeo Que eu ensino como fazer isso E eu vou deixar aqui Nos cards E na descrição do vídeo Para você assistir Para você aprender Para você aprender A fazer thumbnail Aqui para o seu vídeo Também Eu tenho um vídeo Que eu ensino como fazer isso E além do mais O que nós aprendemos Aqui são as tags Mas as tags Não são as únicas Otimizações Que você tem que fazer No seu vídeo Tem muitas outras coisas Além das tags E você aprende tudo No meu vídeo De como fazer SEO Para o YouTube Eu vou deixar aqui Nos cards E na descrição Do vídeo Para você assistir Se você usar as tags De forma correta Como eu estou te ensinando Aqui neste vídeo Eu tenho certeza Que o seu canal Vai crescer Você vai conseguir Posicionar os seus vídeos E vai ter um desempenho Muito melhor Eu espero que o conteúdo Desse vídeo Tenha te ajudado Deixe aqui para mim Nos comentários Se você gostou Do conteúdo Se você tem ideia Para novos vídeos Que eu posso gravar Aqui para você Eu te agradeço muito Com essa opinião Um grande abraço Para vocês Eu vejo vocês No próximo vídeo E tchau 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 Tchau